Olá, amante do terror. Imagine-se em um lugar repleto de estátuas de anjo, como um cemitério vitoriano. Algumas estátuas estão normais, mas outras estão cobrindo seus rostos com as suas mãos, como se estivessem chorando. Só que, por algum motivo, você sente um perigo à espreita, como se algo estivesse te observando. Mas não faz sentido, porque você está sozinho naquele lugar e não viu ninguém te seguindo de onde você veio. Você acaba desviando o olhar das estátuas, olhando em direção a uma lápide, e sente um movimento atrás de você. Quando olha para trás, as estátuas que estavam com as mãos no rosto se mexeram. Mas isso não poderia estar acontecendo, não é? Portanto, você esfrega seus olhos para ver se você não está ficando louco de vez. E quando você abre novamente, os anjos agora estão mais perto, com uma aparência mais demoníaca. A boca aberta, com dentes de vampiro, garras nas mãos, com os braços abertos na sua direção como se fossem te pegar. Você se assusta, obviamente, mas provavelmente já percebeu o que aconteceu. Basta continuar olhando para elas que nada acontece. Só que, uma risada de um bebê acaba te distraindo. E quando você se vira, você já não está mais no cemitério. Você está em um outro lugar. Ou melhor, em uma outra época. É quando você finalmente se toca, que foi mandado para o passado. O Apen Angels são descritos pelo Doutor como as mais malévolas criaturas já produzidas em todo o universo. Sendo tão antigas quanto o próprio cosmo. No geral, os Anjos Lamentadores são muito parecidos com as estátuas de pedra de anjos alados. Que ficam com as mãos no rosto como se estivessem chorando. Quando, na verdade, eles escondem um segredo terrível. Eles têm uma aparência muito parecida com a humana. Dois olhos, uma boca, dois braços, duas pernas, enfim. Eles assumem essa forma até mesmo em planetas onde os habitantes não são parecidos com os humanos. Mas, quando chegam perto de uma vítima, a sua aparência muda para uma face horrível. Com uma boca aberta, repleta de dentes de vampiro. Olhos que exalam ódio. As mãos agora têm garras afiadas. E quase sempre adotam uma postura ameaçadora. Isso pode ter algo a ver com a origem deles. Mas, de fato, ninguém sabe de onde eles vieram definitivamente. Eles são criaturas predadoras muito habilidosas. Que conseguem se mover sem fazer um ruído sequer. E, além de serem completamente silenciosas, ainda conseguem se mover a velocidades impressionantes. Tão rapidamente que nunca são vistos se movendo. Literalmente, num piscar de olhos. A aparência deles não é sempre a mesma. Por exemplo, existe um tipo de anjo lamentador chamado de querubim. Que tem a forma de uma criança e não é silencioso. Dando pra ouvir seus passos quando se move. E uma risada infantil também. E teve um anjo lamentador que tomou a forma da estátua da liberdade. Com a mesma aparência da estátua da liberdade, exceto pelo rosto. O que dá a entender que qualquer estátua pode ser um anjo caído. Mas, como essas criaturas se alimentam? Como já deve ter dado pra perceber, as bocas delas são planas. Então, não daria pra alguma coisa sólida passar por ali. Então, como exatamente os anjos lamentadores se alimentam? Isso tem a ver com a introdução desse vídeo. Onde eu falei que, quando menos você percebeu, estava de volta ao passado. Eles se alimentam através dos paradoxos temporais. Não é que eles se alimentem dos paradoxos. Eles apenas usam os paradoxos como uma fonte de alimento. Pra resumir, você nunca iria querer ser tocado por um anjo lamentador. Porque eles, com apenas um toque, podem te levar de volta ao passado. Sim, você não o vê errado. Com um toque, os anjos lamentadores podem te levar ao passado. E como exatamente isso os alimenta? Eu diria que é simples, mas na verdade não é. Falando diretamente, os anjos lamentadores se alimentam de energia. Qualquer tipo. Mas a que eles mais gostam é da energia potencial de um futuro que você nunca vai viver. Ou melhor, que você poderia ter vivido. Esses anos que você perdeu têm uma energia. E é dessa energia que os anjos lamentadores se alimentam. O doutor descreveu eles como o único tipo de psicopata que mata delicadamente. Porque de fato a vítima sai ilesa de um ataque de um anjo lamentador. O único porém, é que ela tem seu futuro retirado dela. Mas, ela ainda pode viver a sua vida no passado. Eles preferem a energia das pessoas vivas. Mas, se necessário, eles podem tomar a energia de outras coisas também. Como a máquina do doutor. Que é dita poder alimentá-los pela vida inteira. Mas, isso poderia... Desligar o sol. Então, eles não poderiam ficar com ela. E sim, eles podem morrer de fome. Se transformando cada vez mais em pedra, mesmo não sendo observados. Até o ponto que a sua existência simplesmente se esvai. Embora eles não usem com frequência, anjos lamentadores possuem uma força física sobre-humana. E podem usar isso pra matar também. Mas, eles não fazem, porque é um desperdício de energia potencial. Uma das únicas vezes em que eles fizeram isso, foi pra se comunicar através do corpo de Bob. Bob acabou sendo morto pelos anjos lamentadores. Que brutalmente quebraram seu pescoço. E o reanimaram de forma grotesca. Retirando seu córtex e reanimando uma versão da sua consciência. Depois, arrancaram as suas cordas vocais pra reproduzir a sua voz. Pra falar com o doutor e provocá-lo. Dizendo que o que ele disse pra Bob que o medo manteria ele vivo, não funcionou. E que ele morreu por culpa dele. Com medo, com dor. E sozinho. Sempre falando de forma monotônica. Como um ser sem alma. Não seja um idiota. Os anjos não te deixam vivo. Bob, continue a correr, mas me diga, como você esclareceu? Eu não esclareceu, senhor. O anjo me matou também. O que você quer dizer que o anjo te matou também? Eu me enxame, senhor. Não foi tão doloroso como eu esperava, mas foi bem rápido, então foi algo. Se você está morto, como eu posso falar com você? Você não está falando com mim, senhor. O anjo não tem uma voz. Ele retirou o meu cérebro do meu corpo e me reanimou com a versão da minha consciência para se comunicar com você. Desculpe sobre a confusão. Mas existe um modo de fugir dessa criatura, que é justamente usando o mecanismo de defesa dela contra ela. O mecanismo se chama prisão quântica. Anjos lamentadores não são feitos de pedra, mas enquanto estiverem sendo observados por alguém, os seus corpos se transformam em pedra, e eles ocupam apenas um lugar no espaço. Ou seja, eles ficam totalmente estáticos como estátuas, e ficam muito resistentes também, sendo muito difícil quebrá-los, mas não impossível. Mas a prisão quântica só se ativa quando eles estão sendo observados. Se ninguém estiver observando, mesmo que seja por um único milésimo, eles vão ser capazes de se mover livremente. E acredite, a velocidade deles supera muito a de um ser humano, pois eles podem se mover em metros em um piscar de olhos. Literalmente. Se você piscar, dependendo da distância em que você estiver de um ajulamentador, você já era. Mas se a distância for longa o suficiente, você só vai tomar um baita susto. E também, essa prisão quântica pode ser uma armadilha para eles, já que se eles olharem em um espelho ou um para o outro, eles ficam sem poder se mexer até que alguma força externa quebre o contato. Por isso eles ficam com as mãos no rosto, para que não olhem uns para os outros por acidente. Qualquer coisa com a imagem de um anjo lamentador é um anjo lamentador. Isso significa que os anjos lamentadores são seres também que podem simplesmente se projetar através de qualquer imagem. Por exemplo, se tem uma gravação em vídeo de um anjo lamentador, essa gravação vai dar origem a um novo anjo lamentador. Ele vai conseguir se mover mesmo sendo uma gravação. Eles meio que transcendem esse conceito e conseguem ignorar o fato de que não são reais. Pelo menos, por enquanto. Ele vai se projetar através da tela e não adianta tentar desligar ou puxar da tomada. A tela não desliga e a tomada não sai. E provavelmente a tela se torna muito mais resistente do que o comum. Então não dá para quebrar fácil. De pouco a pouco, o anjo lamentador vai se manifestar. Mas basta apenas olhar para a tela fixamente que ele não vai poder se mover, até achar alguma oportunidade de desligar a TV. Mas veja bem. Se a TV tiver falhas, ela pode acabar tirando o contato visual com a criatura. Então é bom tomar cuidado. E isso não acontece somente com telas. Isso também pode acontecer com uma foto, onde eles se mexem enquanto não estão sendo observados. Mesmo que a foto seja algo que não devesse se mover, de alguma forma, os anjos lamentadores conseguem. E é por isso que não há nenhuma imagem deles no livro. E justamente onde eram para ter imagens deles, simplesmente tem um buraco, pois indica que eles saíram de lá. E eles conseguem se materializar não apenas pelo meio digital. Anjos lamentadores, de alguma forma, conseguem materializar as suas próprias imagens na mente de pessoas. Se alguém tiver uma imagem de um anjo lamentador gravada na sua mente, vai acontecer o mesmo que no processo digital. Só que, em vez de ele manifestar através de alguma imagem gravada, ele meio que vai se manifestar através do corpo da própria pessoa. A pessoa se transformará em pedra aos poucos. E quanto mais ela acredita que se transformará em pedra, mais rápido o efeito acontece. E no fim, ela se tornará um novo anjo lamentador, perdendo toda a sua humanidade e memórias. Mas assim como a TV ou a imagem, tem um jeito de resolver isso. Que é apenas acreditando que não se transformará em um anjo lamentador. Ou tirando a imagem dele completamente da cabeça. Só que parece simples. Mas acredite, é mais difícil do que parece. Desconfie de qualquer estátua. Principalmente se ela tiver mãos no rosto. Isso pode significar que ela está apenas esperando uma oportunidade de atacar. Então, não pisque. A não ser que você esteja afim de voltar aos velhos tempos. A não ser que você esteja afim de voltar aos velhos tempos.